Hoje eu estou aqui na minha horta para acolher alguns tomates cerejas que nasceram. Vamos! Aí eu vou dar a volta. Quatro tomates cerejas já colhidos. Tem mais alguns aqui. Está nascendo outro aqui. Tem outro. Já está bom para ser colhido. Seis tomates cerejas. Agora, vou procurar as pés. Ah, sim. Ó. Seis, sete tomates cerejas. Como vocês podem ver, tem outros tomates ainda crescendo. Porém, não estão maduros. Esse pé, tomates cerejas aqui, já está fazendo raiz. Ele está fazendo ramo, aliás. Ele tem pelo menos um que eu quero colher agora. É bom colher eles antes, porque senão começa a aparecer marca nele. Tanto que esse aqui, eu acho que já tem uma abertura aqui. Já está crescendo bastante. Então pessoal, esse foi o resultado da minha colheita. Ele ainda tem mais alguns verdinhos aqui, que estão para nascer. Esse aqui, tem um pelo menos. Eu espero que ele volte a crescer logo. Há alguns pimentões. Vocês podem ver. Algumas espécies de pimentões. Tem um aqui. Tem um logo ali também. E tem outro. Que está brotando pelo menos um. Como vocês podem ver, se olharem para a minha direita, vai ver que a gente acabou de transferir alguns pés de tomate e de manjericão. Então pessoal, esse foi o resultado da nossa colheita outra. Muito obrigado. Se inscrevam-se no canal. Compartilhem o vídeo. Comentem se puder. Se você gostou do vídeo, curta.